Galera, antes de começar esse vídeo, eu queria falar pra vocês uma frase muito importante Uma frase que tem me ajudado muito nos meus momentos difíceis da minha vida Toda vez que eu tô triste, que eu tô pra baixo, que a minha vida tá me decepcionando Eu escuto essa frase, essa frase me ajuda muito E eu vou falar pra vocês Levanta a cabeça princesa, senão a coroa cai Levanta a cabeça princesa, senão a coroa cai Tá te falando hein Levanta a cabeça princesa, senão a coroa cai Galera, esse inicinho foi só pra descantrair, beleza? E aí gente boa, como é que vocês estão? Estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal o quê? Querida, por que você tá gritando tanto? Você quer acordar tua filha? Sim, vai ter mais vídeos de casamento aqui no canal, porque é o que a galera tá pedindo, né galera? E uma coisa que eu ando ouvindo muito ultimamente é É, eu quero tanto casar, mas eu tô pobre Meu sonho é casar, mas eu não tenho um dinheirinho no bolso Ai rebega, será que pra casar eu preciso ter muito dinheiro porque eu tô pobrinha? Então eu resolvi gravar esse vídeo mostrando pra vocês como é que eu economizei no meu casamento E dando aquelas diquinhas básicas, né mix? De como casar quando você tá pobre Porque gente, eu casei numa situação tão precária Eu casei e eu tava tipo mindinga Eu não tinha dinheiro pra comprar uma balinha, gente Uma balinha de coca Mas quem falou que pra ter um casamento bonito a gente precisa ter rio de dinheiro Precisa ser rico milionária Até porque se fosse assim eu não tinha casado nunca Então bora começar com as diquinhas Não existe casamento sem um planejamento Então tudo você tem que planejar antes, entendeu? Então senta com o seu noivo, senta com os seus pais Pega um papelzinho, uma canetinha E começa a anotar o que vocês podem gastar e o que vocês não podem Montem um orçamento Por exemplo, lá eu só tenho 10 mil pra gastar no casamento Eu só tenho 5 mil pra gastar nesse casamento Vocês tendo uma base de quanto vocês podem gastar Vai ficar tudo mais fácil na hora de escolher as coisas Gente, o tanto que vocês for gastar nesse casamento Vai depender do tamanho da sua lista de convidados A lista de convidados, gente, é uma coisa do capeta Eu nunca sofri tanto pra fazer uma lista de convidados, galera Nós que é filho de pastor É a coisa mais difícil desse mundo fazer a lista de casamento Porque se você não convidar a igreja inteirinha As pessoas saem da igreja por causa de você Se você não convidar a igreja inteirinha As pessoas te xingam, te maltratam Falar mal de você, do teu pai Gente, a vida é cruel Galera, o meu casamento foi o casamento mais íntimo Pequeno mesmo, só com as pessoas mais íntimas e família Então por isso que o meu casamento não saiu caro Porque foi realmente com as pessoas mais íntimas das mais íntimas das mais íntimas Então se você no momento tá sem grana Eu aconselho você a fazer um casamento íntimo também Porque pra mim são os casamentos mais bonitos que tem Porque ali só tem pessoas que realmente torcem por você E a sua família linda Então eu não vejo a necessidade de você fazer um casamento grandão, luxuoso Com todas as pessoas que existe no planeta Terra Você gastar um dinheirão, sair endividado, não conseguir fazer uma lua de mel Vamos usar aqui o raciocínio Amor, eu tô gravando, amor Se você quer fazer também um casamento mais simples, mais econômico Você vai ter que dizer não a festa de casamento Sim, gente, eu sei que a dura é triste Eu sei que a gente sonha tanto com aquela festa gramurosa Mas se você tá sem grana, realmente, festa não vai dar, amigos Ou pide por fazer um almoço, jantar, ou só com os padrinhos Ou se tiver poucas pessoas no casamento, faça um almoço O meu casamento mesmo não teve festa, foi um almoço Eu casei num restaurante, então a gente já aproveitou o ambiente Que era um restaurante E eu fiz um almoço bem legal, gente Ainda saiu carinho, mas não ficou aquela coisa super cara Coloquei dentro do meu orçamento e foi tudo ok Agora uma dica de economia que, gente, pra mim é uma das melhores É o tal do faça você mesmo Meu Deus do céu, o que seria de mim sem esses faça você mesmo? No meu casamento foi eu mesma que fiz o convite do meu casamento E foi eu que fiz também as lembrancinhas dos padrinhos e das madrinhas, gente A lembrancinha das madrinhas e dos padrinhos foram essas Foram caixinhas de MDF que eu mesma decorei Essas caixinhas você compra cruas, sem nada E aí você decora do jeito que você quiser Encomendei uns docinhos gourmets e coloquei dentro Ficou lindo, maravilhoso, foi eu mesma que fiz Quase não gastei e ficou ok O convite do meu casamento foi eu que montei também Ai, Rebeca, qual foi o programa que você usou pra montar isso daí? O Hort Um programa simples que todo computador tem, né E foi ali mesmo que eu usei pra montar esse convite Tem um site muito top, que eu sou apaixonada, fanzaça Que é o Pinterest Nesse site tem muita inspiração Tem muita coisa sobre casamento e sobre convite Eu peguei todas as minhas inspirações nesse site E passei pro Word Meu, usa tua criatividade Faça você mesmo o seu convite Vai sair muito mais barato Gente, eu não gastei quase nada com o convite do meu casamento Literalmente Só gastei com os papéis mesmo, né? Que são aqueles papéis... Não sei o nome do papel Uma coisa que é muito cara em casamento também É a decoração Gente, olha que essa bendita daquelas flores caras Pelo amor de Deus A vantagem de você casar de dia É que você pode escolher umas florzinhas mais baratinhas, né? Flores do campo são as flores mais lindas do mundo pra mim E também são as mais baratinhas Então, assim, se você for casar de dia Escolha flor do campo Se você for casar à noite Também tem aquelas florzinhas do campo Flor musquitinha que fala Elas são muito baratinhas E fica bonito também pra casamento de noite Beleza? Então, gente Converse com a decoradora Pichinhos chamem, chora Fala Minha querida, só me ajuda aqui Porque eu não tenho condição de comprar nada Não tenho condição de fazer aquela coisa maravilhosa Gente, tanto que eu chorei com a minha decoradora Que ela ficou até com dó Que ela até colocou coisa a mais Que eu não pedi pra pôr, entendeu? Tu tem que mostrar a realidade Tu tem que mostrar que tu tá necessitada, beleza? Tá, agora uma dica muito importante Bem óbvia, né? É que você tem que economizar Pra você poder casar Tá noiva? Vai casar? Cara, já começa a economizar Vão parar de comprar as brusinhas Vão parar de comprar os chocolatinhos Gente, quando eu fui casar Eu não tava trabalhando Então eu sofri muito Porque eu não tinha dinheiro pra guardar No meu casamento Mas tem uma coisa, minha amiga Que eu descobri agora Que eu tô muito satiçada De eu não ter descobrido isso antes Porque isso ia salvar a minha vida Eu gosto muito de vender as coisas Eu sempre procuro fazer alguma coisa em casa Pra tentar vender Pra tentar arrecadar algum dinheirinho Porque aqui na minha cidade Emprego tá difícil E eu sei que no Brasil também Emprego tá difícil Então eu descobri um aplicativo muito doido Que se chama Popsi Gente, esse aplicativo É tudo de bom É uma maravilha de Deus No céu da vida, gente Esse aplicativo você pode vender Qualquer coisa que você tem aí na sua casa Que você não goste mais Se você tá querendo casar Isso é uma ótima opção Tá sem emprego E não sabe como guardar dinheiro Começa a vender aquelas coisinhas Que você já tá desapegada Ai, vasinho de flor Acho que você já deu pra mim Vou vender esse vasinho de flor E aí você vende, querido O aplicativo é muito doido Vou mostrar pra vocês Direitinho como é que é Vou pegar aqui o aplicativo Pra vocês Da Popsi Olha que gracinha que ele é Ele é todo bonitinho Todo organizado Fácil de mexer Aqui você consegue pegar Tudo que você quer Ó, facinho Tem área de pesquisa aqui Você pesquisa tudo que você quiser Por exemplo Vou pesquisar aqui, ó Casamento E olha quanta coisa de casamento Vestido de noiva Sapato Docinho Gente, aqui tem um monte de coisa Que pessoas vendem Sabe? Aí por exemplo Você se interessou por esse vestido de noiva Você pega Entra em contato Manda mensagem pra vendedora E ela vai organizar Pra te mandar Esse vestido de noiva Gente, é uma coisa muito prática, né? Olha como é que tá a tecnologia hoje Agora pra você que quer vender alguma coisa Nesse aplicativo É o seguinte Aqui já tem, né? Vender Olha Aí já vai abrir a câmera Pra você tirar foto Do que você vai vender Por exemplo Quero vender esse vaso de flor A gente tira a foto do vaso de flor Dá o ok Coloca o valor Ah, vou vender esse vaso Por R real Próxima etapa Aqui você escolhe a categoria Do seu vaso de flor Aqui eu vou por casa e jardim O título Tu coloca aí Vaso de flor E olha como é prático Você pode entrar até pelo Facebook Porque tem gente que não tem e-mail Tem preguiça de ficar entrando em e-mail Gente, é muito prático esse site Você já entra pelo Facebook mesmo E cara, já tá lá Já tá vendendo As pessoas já podem comprar O meu vasinho de flor Entendeu? E pronto, gente Já tá aí o vasinho de flor Dez reais Cara, ficou muito show isso aqui, né? Meu, é um dinheirinho a mais Que você pode arrecadar Para pagar o seu casamento, querida Ou a sola de mel Ou comprar o seu vestido de noiva, querida Se eu tivesse conhecido esse aplicativo antes, gente Olha, eu tinha salvado a minha vida Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Para você fazer o download desse aplicativo E cara, seja feliz, entendeu? Baixe ele, conheça ele Porque ele é maravilhoso Eu já vou começar a vender tudo A minha casa, meu rio, meu nariz Tudo Vou começar a vender tudo aqui Ai, amor Ai 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 Que susto, trem Eu vim finalizar o vídeo com a minha mãe Porque é costume Costume finalizar o vídeo Gente, o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham aproveitado as dicas, beleza? Se você gostou do vídeo, cara Não esqueça do meu maravilhoso Sagrado like, tá bom? Se inscreva no canal Compartilha esse vídeo Para as noivinhas que estão querendo casar Para aquelas que também não estão querendo casar Mas envia Porque assim Nós é top Aqui é nós, beleza? E é isso aí Manda um beijinho pro pessoal, Manu Dá um beijinho Um beijo